Eu peço mandando um recado, com luta na luta, prepara, segura Que agora é o batuba, quem tá num ataque só com os maloque As mina firmeza no rolê de Cadillac Imagina só que firmeza, nós desfilando de carro Poder comprar um tênis branco sem se preocupar com barro Alto-falante estralando, irmão, disso que eu falo Se for um chevette já tá bom, mas a intenção é ter um camaro na garagem Ha, mas por enquanto não tá tendo nem camaro nem chevette Eu vou de skate com os moleque, fazendo uns rap pesado E até as damas tão curtindo, do protesto ao romântico Escrevo o que eu sinto Não minto nas composições, pois falo com corações Rap é avões de milhões que não foram ouvidos Por isso...